Continua na minha mão, né? Minha mão. Rapaz, as bichas tão bravas, hein? Imagina na hora que abrir a caixa. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Meus amigos Armindo Vieira Júnior da Cia da Abelha, do canal Cia da Abelha. Vocês estão vendo essa confusão de abelhas? Nós não abrimos colmeias ainda não. Nós vamos começar ainda o trabalho aqui de revisão nas colmeias. Nós fizemos a alimentação ontem. Eu falei durante a revisão que eu ia voltar aqui com Raimundo no dia de hoje, 10 de julho, para poder colocar os sobreninhos e as melgueiras. As colmeias estão muito fortes. Elas ainda estão aqui voando muito, muito, ariscas, exatamente pelo trabalho que a gente fez ontem. Não é que elas ficaram ariscas o tempo todo, mas o ato da gente chegar, elas já sentiram o cheiro e já vieram em cima. Então nós vamos fazer o trabalho aqui de colocação de melgueiras, de sobreninhos. A partir de hoje a alimentação já está suspensa, ok? No momento que a gente entra nas melgueiras, que a gente entra nos sobreninhos, a gente corta a alimentação, porque agora é o mel floral. A flor, ela já está aí acontecendo e realmente os comércios chegaram no ponto que tinha que chegar. Ah, Raimundo, você fez só 7 alimentações, não eram 9? Tudo bem, pessoal. Dentro do manejo é 9. Às vezes você vai fazer 7, às vezes você vai fazer as 9. Vai ter apiários que você vai ter que fazer 11 alimentações, até ela atingir o ponto. Aqui ela atingiu o ponto com 7 alimentações. E nós já vamos entrar aqui os sobreninhos e as melgueiras e mostrar para vocês esse trabalho, tá bom, gente? Um fraterno abraço a todos, né, Raimundo? Tamo junto aí. Vai ser muito legal, pessoal. Vai acompanhando aí. Pessoal, primeira colmeia aqui então. Já vamos entrar aqui o processo aqui do trabalho nelas, ok? Pode bater fumacinha. Isto. Ela não completou ainda os 10 quadros do ninho, mas nós já vamos entrar aqui com pelo menos aqui duas melgueiras nelas. Você pega lá para nós, Raimundo. Isso, só deixar aí. Enquanto o Raimundo pega lá, deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Como que está aqui o quadro do sobreninho. Ele está bastante cheio. Bastante forte. Está aqui com o filhote. A abelha trabalhando aí com bastante intensidade, aí, ó. Pode ver aí que a colmeia está muito forte. E a gente vai entrar aqui com duas melgueiras nela, tá bom? A colmeia vizinha aqui, ó. Ela está com o quadro forrado de alimento. Esse alimento ainda vai virar abelha à medida que ela for terminando a construção dos favos. Mas ela já está com muita população de abelhas. E já está no ponto aqui de receber as melgueiras, tá bom? Deixa o Raimundo chegar ali, ó. Você trazendo as melgueiras, você já pode deixá-las de lado aqui para mim, ó. Já vai descendo as outras lá do carro, para não dar confusão. Ah, outra coisa, Raimundo. Está tudo com nove ou dez quadros. O que tiver com dez quadros, você já pode tirar um. Eu esqueci de falar para os meninos. É nove quadros na melgueira, tá bom? É nove quadros na melgueira. Você já pode descer tudo lá do carro. Deixar tudo com nove. Então, pessoal, nós já vamos entrar aqui as primeiras melgueiras aqui. Nessa aqui nós vamos entrar duas melgueiras. Vamos distribuir bem aqui os quadros. É importante fazer uma boa distribuição dos quadros. Para os favos saírem bem gordos, bem distribuídos. Então, já está aqui a colmeia aqui recebendo duas melgueiras de cara. Raimundo, mas você põe duas melgueiras de cara? Não é pôr uma e depois colocar a outra, não? Então, pessoal, a florada que está se avizinhando aí, ela lota uma melgueira dessa em três, quatro, cinco dias. É o espaço que dá de você vir fazer uma outra revisão. Só que o espaço de você fazer uma outra revisão, se ela lota uma melgueira, ela já fica sem espaço e começa a puxar o quê? A puxar a rainha para enxamear, tá? Então, não pode faltar espaço nessas colmeias, tá bom? Pessoal, colmeia e ninho aqui, vamos ver aqui. Só um instantinho, Raimundo. Pessoal, ela está toda completa, tá? Mas ela está só no ninho, tá bom? Então, nós vamos colocar aqui um sobreninho e uma melgueira. Pega lá para nós, Raimundo, me dá aqui o fumigador. Nós vamos colocar um sobreninho e uma melgueira. À medida que ela for aqui crescendo, ela vai recebendo outras estruturas. Tá ok? A colocação aqui do sobreninho, nós vamos subir aqui um quadro de filhote, dois de alimento. Vamos pegar aqui um quadro aqui do centro, aqui com bastante filhote. Porque, é claro, a gente tem que objetivar o trabalho da rainha, né? No sobreninho. Então, nós vamos dar uma priorizada nisso. Já temos aqui um quadro de filhote. E agora vamos entrar aqui outros dois quadros de alimento. Pouquinha só no ar, ela está só voando. A colmeia mesmo está bem tranquila. Forrado aqui de cria madura, muita cria madura, colônia muito boa, muito forte. Com muita abelha, né? Aqui mais um quadro aqui forrado de cria madura, de cria nova, pura cria nova. Coméia muito forte, muito pouco alimento armazenado. Ela recebeu uma carga alta de xarope, mas muito pouco alimento armazenado. Deixa eu ver no lado oposto aqui, fumacinha pouquinha aqui no cantinho, Raimundo. Aí, para não matar a abelha. Vamos ver essa outra colmeia. Esse outro quadro aqui no lado oposto. Essa aqui está com alimento. Nós vamos utilizar esse favo aqui, ó. Que está com bastante alimento aí puxado. Ok? Então, já temos aqui os três quadros. Vamos arrastar esses quadros aqui para o centro. É o mesmo esquema, viu pessoal? Mesmo esquema. A gente coloca... O quadro de cera. Dois quadros de cera no canto. Um quadro de cera no outro, para não quebrar o calor da colônia. Mas, ao mesmo tempo, a gente distribui o centro de calor do ninho para o sobreninho também. Força a postura da rainha no sobreninho. E ela já começa a trabalhar a melgueira para o armazenamento de mel. Tá ok? Então, está aqui. Já colocamos. Vamos subir agora o sobreninho. Já vai descendo lá mais melgueira, Raimundo. Que nós vamos precisar. Enquanto eu vou mexendo assim, que se estiver parado, pode descer no material do carro. Então, está aqui. Um quadro de alimento. Um quadro de filhote. E outro quadro de filhote. Subimos o sobreninho. E agora vamos pegar também a melgueira. Com os nove quadros. E entrar aqui a melgueira. Como é com bastante espaço. Entrando a florada e vindo aquele crescimento exponencial da colônia. Motivado pela florada. Não falta espaço. E ela não corre risco de enxamear. Então, o principal é isso. Essa aqui está pronta para produzir mel. Maravilha! Pessoal, mais uma colônia aqui no ninho. Vamos ver aqui antes de bater fumaça, Raimundo. Olha só como é que está aí o desenvolvimento dela. Pode bater uma fumacinha agora. Aí está bom. Pessoal, os dez quadros também estão completos. Vamos separar aqui dois quadros de alimento. E um quadro de filhote. Pode bater fumaça nela. Está aí, pessoal. Um quadro aqui com bastante alimento. Bacaninha. Ele vai subir também. E vamos pegar aqui um quadro aqui de filhote. Está aí, bastante cria madura. Como é muito forte. Entrando aí, mostrando para vocês aí a cria madura. Vamos entrar aí o quadro de cera alveolada. Três quadros de cera. Entrar o quadro de cera aqui do outro canto da colmeia. Entrar o quadro de cera. Está faltando um quadro aqui no sobreninho. O sobreninho é dez. Pega lá um quadro de cera. Já entrar o quadro aqui de filhote no centro aqui do ninho. O outro quadro de filhote. O outro quadro de filhote. Já pega a melgueira aí para nós, né, mandão? E aí a gente agora vai subir a melgueira. Faz boa. Beleza. Distribui aqui bem os quadros aqui. Na melgueira para o favo sair bem gordo. Beleza. Colmeia no ponto de produzir mel. Pessoal, colmeia ninho mais sobreninho. Mais uma das colmeias fortes aqui do apiário. Bate a fumacinha aí, Raimundo. Ela já está com ninho e sobreninho. Ok? Aqui ela está trabalhando aqui o ninho e o sobreninho. Pega lá para a gente, Raimundo. Duas melgueiras. Primeira melgueira. Ajustando aqui os quadros. Nove quadros. Pode vir com a próxima, Raimundo. Já colocar. Maravilha. Colmeia no ponto de produção. Pronta para a safra do mel. Beleza. Pessoal, mais uma colmeia aqui das colmeias ninho. A colmeia mãe que sofreu divisão. Ela já está também completa. Vamos ver aqui como é que está o estado dela. Muita abelha. Massinha, Raimundo. Beleza. Separa para a gente lá um sobreninho e uma melgueira, cara. Mostrar para vocês aqui o quadro do ninho. Colmeia muito forte. Olha como é que está isso aí de filhote, de cria madura. Muita cria madura. A colmeia realmente numa condição de muita força. Essa aqui vai subir para o sobreninho. Vamos ver aqui no lado oposto, aqui que do lado de cá só tem filhote. A colmeia está praticamente com os dez quadros de filhote, viu pessoal? Aqui, olha. Tudo lotado de filhote. Tudo lotado. Como é muito forte. E vamos pegar o último quadro dela aqui que está com alimento. Está aí o quadro com bastante alimento. Muito forte. E vamos aqui colocar o sobreninho mais a melgueira. Está bom? Olha o coronavírus, Raimundo. O coronavírus se sentir aqui esse veneno aqui da ferroada aqui. Sai correndo, não é? Massinha. Entrando o sobreninho, pessoal. Voltando aqui o primeiro quadro de alimento. O quadro aqui de filhote. E o outro quadro de filhote. Ah, é a melgueira. Pega aí, Raimundão, para nós. Esquecendo de pôr a melgueira aí. Podia. Beleza. Como é pronta para a produção de mel. Essa aqui é aquela que nós vamos completar o quadro de ninho, Raimundo. Dela. Ela está com oito. E colocar um sobreninho por cima dela, viu? Pessoal, aqui é aquela colmeia. Filha que foi passada para ninho. Que era um enxame pequeno. Então, nós vamos entrar aqui com a fumaça dela, Raimundo. A abelha saindo doida. Beleza. Nós vamos trazer aqui o ninho para o centro do ninho. Pega aí os dois quadros de cero para nós, Raimundo. Pode pôr por cima aí, Raimundo. Já pega o sobreninho para nós. Essa, pessoal, é a menor caixa do apiário. Ela sofreu divisão. É uma comé filha. E ela ainda está no processo de crescimento dela. Mas a rainha é a rainha nova. Mas ela foi passada para o ninho tarde, né? Tá bom, tá tranquilo. Ela foi passada para o ninho tarde, pessoal. Então, ela demorou um pouco mais a crescer. Mas está crescendo e vai produzir mel. Comer toda tomada ninho e sobreninho, pessoal. Pode bater uma fumacinha, Raimundo? Aqui ela já está com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete e quatro sendo trabalhados. Pode pegar para a gente duas mel. Duas mel. Raimundo, bate mais uma fumacinha aqui por cima. Enquanto isso, mostrar para vocês aqui a situação do sobreninho. Mas está muito trabalhado aí. Aqui com bastante alimento, tá? A do lado aqui já está com bastante filhote, né? Está aí a comé aqui. Com bastante filhote aqui nesse fundo dela aí, tá bom? A comé é muito boa mesmo. Eliminar uma realeirazinha aqui, ó. Que está na borda aqui do favo. É importante ir olhando essas realeiras. A comé está tudo normal. Ela não tem por que puxar a realeira. Né? Vamos voltar aqui a coméia. Já pode pegar a primeira melgueira. Já põe aqui para mim. Deixa eu pegar a outra aí também. Vamos dar aqui, Ramondão. Já desce outras melgueiras lá do carro. Tá aí, pessoal. Comé é no ponto de partir para a produção de mel. Pessoal, mais uma aqui, ninho e sobreninho. Aqui comércio que já estão aqui muito fortes, muito populosas. Com muita abelha. Aqui, favo puxado aí, ó. Como é muito boa, muito forte aí, ó. Tá do lado aqui com muito filhote. Então vamos colocar aqui de cara nela aqui, duas melgueiras, tá bom? Vamos lá. Isso aí gente, como é pronta aí para produção de mel Agora só basta a gente ir acompanhando E vendo aí o desenvolvimento dela Mais uma ninho e sobraninho aqui meus amigos Raimundo, pega um quadro de cera aí para mim Um quadro de cera, um quadro de ninho Essa aqui está com uns 10 quadros completos Raimundo, você pode pegar aí dois sobraninhos para nós Vamos chegar essa caixa um pouquinho para cá Vai por trás dela aqui, pega o suporte aqui Vamos chegar 20 centímetros para cá Senão o sobraninho vai pegar no tronco aí da caixa No tronco da árvore Aí, aí já dá Então pessoal, entramos aqui o décimo quadro aqui no ninho Que estava faltando E vamos colocar agora dois sobraninhos Porque ela está com o sobraninho lotado Então essa não tem jeito de deixar só duas melgueiras não Para vocês verem que vai depender muito de bom senso de vocês Para poder estabelecer qual que é a estrutura adequada para ser colocada Se são melgueiras Se é sobraninho E em que condição também Que isso vai ser colocado na caixa, tá bom? Beleza Como é no ponto aí de partir para a produção de mel Raimundo Tem outro sobraninho aí? Pega o outro sobraninho aqui Esse sobraninho aqui está horroroso, cara Todo quebrado Aproveita só os quadros dele Põe no chão aí Aproveita só os quadros dele E esse sobraninho já pode consumir Se ele está podre O sobraninho Raimundo Pessoal, a colmeia é ninho aqui Com muita abelha Muito forte A gente já tinha revisado ela ontem Mas ela aí com bastante filhote aí na colônia Nós vamos entrar aqui um sobraninho para ela Está aí com cera alveolada nova Puxada aí, ó Como é muito boa Isso, pode pôr em pé no chão aqui E uma melgueira junto também Muita cremadura Como é que está isso, ó Forrado de cremadura Noninho Mais uma aqui forrada também De muita cremadura Nós vamos subir esses quadros Para o ninho Para o sobreninho, perdão Então, a gente já vai fazer isso Falar de cremadura A gente já vai fazer isso E a gente vai fazer isso E a gente vai fazer isso E a gente vai fazer isso Amém. 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 Pessoal, mais um ninho e sobreninho aqui. Sobreninho muito forte também, com muita abelha. Ela tá aqui já com 80% desse sobreninho já ocupado. E nós já vamos colocar melgueiras aqui nela. Pode trazer aqui, Raimundão. Pode vir Já pode pegar mais uma aí no chão Como é que está bem pronta para produzir mel, pessoal Muito bom, é? Essa aqui é aquela que ainda está pequena no sobraninho Nós vamos colocar aqui nela só duas melgueiras Pode pegar aí duas melgueiras para nós, Raimundo? Mostrar para vocês aqui, ó Isso aqui é o quadro de cera mais novo, recente Que está sendo trabalhado dela Mas está em franco crescimento Está muito boa a caixa Também está achando O material não vai dar nem para o cheiro, né? Não vai nem Fumacinha nela Rapaz, essa está tomada Vai ter que ser quatro melgueiras ou dois sobraninhos Raimundo, trazer, trazer e pô Tanto faz, trazer, moço Isso aí não vai dar nem para o cheiro mesmo, esse material Pessoal, então nessa colmeia aqui que está totalmente tomada, completa o sobraninho Nós vamos colocar dois sobraninhos aqui Para poder dar espaço e vazão dela encher de mel, tá bom? Então estamos entrando aqui o primeiro sobraninho Vamos entrar aqui agora o segundo sobraninho A colmeia pronta aí para entrar para a safra do mel para valer, muito bom! Meus amigos, outra colmeia ninho aqui que pegou a divisão Ela já está com o ninho completo Cuspindo abelha Muita abelha Raimundo, pega aí duas melgueiras para nós Pode sair do chão mesmo Primeira melgueira Distribui os quadros aqui Afasta só um pouquinho para a luz do sol chegar Aí Segunda melgueira agora Amém Amém Pessoal, mais uma Ninho e Sobreninho aqui. Essa também é uma das mais fortes aqui do apiário. Tá com Ninho e Sobreninho completo. Pode pegar aí dois ninhos pra nós, Raimundo. Listo, pode ir lá pegar outro. Maravilha! Pronta pra safra do mel, beleza? Pessoal, mais uma aqui na qual é Ninho. Os 10 quadros aqui tomados. Raimundo, tem ali atrás ainda duas melgueiras ali. Pega lá pra nós. Como é toda completa, pessoal. Já não tá cabendo nada também. Isso, pode pôr. Duas melgueiras já na caixa. Pessoal, mais uma aqui na qual é Ninho. Pega aí pra gente, Raimundo. Um Sobreninho. Já pra tirar três quadros aí do Sobreninho, que eu tenho que subir, né? Muita cria madura aqui, ó pessoal. Lotado de cria madura. Aqui com bastante cria nova aí, ó. Quadro forrado de cria nova. Pega três quadros de cria, Raimundo. Desce Ninho. E aqui o quadro de alimento, pessoal. Forrado aqui de alimento, aí, ó. Muito alimento. Esse que vai subir para o Sobreninho. Mais um? Ou três? Um, dois. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Faltando um quadro mesmo? Faltando um quadro mesmo? Mais uma melgueira agora? Pode pôr? 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 Pode. Pode pôr? Pode pôr? Essa é uma das que nós vamos colocar aqui sobre Ninho e Melgueira, Raimundo. Completamente. Os dez quadros construídos. Tá aí, quadro de cria madura. Muita cria madura aí, ó. Caixa muito forte. Esse é um dos quadros que vai subir. Vamos pegar o do canto aqui, que fatalmente ele é de alimento. Fumacinha no ar, Raimundo. Chegar aqui em mim, na caixa um pouquinho. Aí tá bom, agora no ar. Fazer chegar em mim aqui. Pode colocar uma serragemzinha aí, uma mão de serragem. Só uma mão, só uma mão. Não entope. Outra aqui com muito filhote também aí, ó. Lotado. Pega os três quadros de cera ali pra mim. Pode segurar. Ah, tá. Você tá colocando. Pode pôr aqui, ó. Fumacinha aqui na caixa, onde tá o formão. Põe mais uma mão de serragem aí. Dá uma balançada. Só uma mão. Pega o sobreninho pra nós, Raimundo. É, pode pôr mais serragem. Ele tá todo queimado, né? Pode encher aí, sem socar. Sobreninho aqui na mão, beleza. Vamos voltar os quadros aqui, ó. Vamos voltar os quadros aqui, ó. Isso, põe mais serragem um pouquinho. Isso, pode tampar e vim. Pessoal, mais uma ninho e sobreninho aqui. Muito forte também. Muita abelha aí, ó. Muita abelha. Vamos ver aqui o que é que nós vamos colocar. Só pode pegar um sobreninho um pouco pra nós, Raimundo. Uma melgueira. Vamos pôr mais uma melgueira. Beleza. Como é, pronta pra safra do mel. Beleza, pode pôr aí, Raimundo. Pega o fumigador pra nós. Cara, ela tá faltando. Ela tá com oito quadros trabalhados. Nós temos que colocar um sobreninho e uma melgueira. Sei mesmo. Bora. Sobreninho. E uma melgueira. Isto. Pessoal, mais uma aqui ninho sobre ninho. Essa aqui tá devagar. Ela ainda não saiu nem dos cinco quadros que subiu. Nós vamos colocar só uma melgueira nela, Raimundo. Aqui o enxamezinho aqui também. Foi passado de núcleo pra ninho. Ele tá forte, mas ainda tá crescendo. Né? Esse não vai ver nem melgueira agora. Esse vai esperar. Porque ele não tem nem o quê? Nem sete, oito quadros ainda construídos. A gente chama ele muito novo. Sobreninho aqui carregado de abelhas. Muito forte. Pode pegar pra nós, Raimundo. O que que tem aí de estrutura? Temos... Pode pegar um sobreninho e aquela melgueira que tá lá no chão, né? Sobreninho e a melgueira, que aqui tá completo. Os dez quadros do sobreninho aqui tomados. O formigador tá do seu lado aí. Dá aqui o ninho. Isto. Pode pegar duas melgueiras, vã? Pode pegar outra. Isso, pode pegar o formigador. Ah, tem três melgueiras aí, né? Não, então pega duas melgueiras lá. Aqui vai pegar exatamente duas. Tem como é muito boa. Lotada de cria aí, ó, pessoal. Lotada de cria. Ela não tá com o sobreninho lotado, não. Tá aqui com seis pra sete quadros. Ela vai pegar duas melgueiras. Vamos daqui. Aqui, aqui. Aqui. Isto, garoto. Tomou ferroada aí, Raimundo? Opa, boa, né, Raimundo? Ih, espirrada de veneno no olho. Tomou? Tomou? Não, é veneno. Pois é, é veneno. Tomou? Tomou? Tomou. Tchau, tchau. Pessoal, finalizamos então a colocação aqui das melgueiras e dos sobreninhos. As comércias estão vendo que está muito forte, muita abelha, muita população no ninho e no sobreninho. A rainha botando francamente no ninho e no sobreninho. E o objetivo do manejo pré-safra é qual? É chegar nisso que vocês estão vendo, muita abelha. Agora é a safra do mel que vai promover o crescimento delas. Até agora, o crescimento era o apicultor. Entrando com a alimentação do manejo pré-safra, em cima da rainha nova, em cima dos favos novos, para criar supercolônias. Quem que vai fazer crescer agora? A safra do mel. E aí a gente vai continuar mostrando para vocês todo esse processo ao longo da safra. O manejo pré-safra aqui foi completado com sete alimentações. A oitava e a nona não foi necessário colocar, vocês viram a situação das caixas. E agora realmente a gente vai fazer o acompanhamento, né Raimundo? Dentro da safra do mel e torcer para vir muito mel. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado durante todo esse período aí dos 60 dias do manejo pré-safra, né Raimundo? Foi muito trabalho, muita ferroada, não é? Mas foi tranquilo, foi ou não foi? Foi muito de boa, pessoal. E a gente vai estar firme aí, junto aí. Dentro de algumas semanas a gente vai estar vindo aí com a semana Apicultura na Prática. que vai ser um treinamento 100% para todos vocês. E também eu quero lembrar cada um do nosso e-book Como Realizar o Seu Mapeamento Apícola que nós disponibilizamos gratuitamente para todos vocês. Vai estar aqui no link, aqui no descritivo desse vídeo e vocês acompanharem aí conosco, tá bom? Vamos nos falando, pessoal. Um fraterno abraço a todos e até breve. Valeu! Música 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 Música